Pararara! Estamos de volta! Botafogo Internacional! Primeiro jogo internacional, vai ser bom 4x2, olha o Inter, Jean-Pierre Papin! Ele é perigoso, vou deixar ele vazia de vez! Gol! Do Internacional! Jean-Pierre Papin! O Botafogo já começou tomando gol! O Botafogo, olha o que vacilo do Luiz Pereira, deixou o cara chegar, o Papin chegou e fez! A defesa do Botafogo, era para alguém estar chegando no Papin e tomando a bola dele, não! Ele chegou sozinho, com tranquilidade e guardou! Inter 1x0! Vamos lá, participação dos comentaristas, Doni Indinútil e Renato Machado! Renato Machado está de óculos e o Doni Indinútil! Jogador Renato Sá, saiu e o Pepe também saiu! Clodoaldo saiu pelo Inter! Olha o gol! Pega, Michel Proudrom! Quase, meus amigos! Aliás, foi o Rodriguinho, que jogou semana passada pelo Furacão, está jogando pelo Botafogo! Esse Rodriguinho é bom jogador! Olha o chute para fora! Sai o Pepe Antutulio Maravilha no Botafogo! E sai o Renato Sá, entra o Rodriguinho! O Rodriguinho jogou semana passada! É bom jogador! O chute de Paradairo, o Botafogo tem bons jogadores! Olha o Lota do Matheus! Rodriguinho corta! Bellini! Vamos ver o que vai acontecer! O Renato Sá pediu para sair! O Pepe saiu! Olha o cruzamento! Vamos lá, comentários! Renato Machado! Fala, Renato! 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 Ô, Renato! Vê o jogo aí, Renato! Doni! Doni! Doni Indinútil! Vamos prestar atenção no jogo para vocês dois aí! Olha o cruzamento! Olha aí a Rascaeta! Tirou muito bem o Marco Tardelli! Túlio! Rodriguinho! Botafogo tentando fazer... Tentando... Tentando acertar a situação! É o segundo jogo entre o Botafogo e o Inter! Vai bater para o gol! Vai bater! Rodriguinho! Mauricinho cruzou! Que coisa! Rodriguinho pega mal! Agora vamos ver esses nossos comentários... Vocês estão prestando atenção no jogo! Doni Indinútil! Doni! Doni! O que você está achando do jogo? Fala aí! O que você está achando da partida? Tá legal! Você acha que o Inter está na frente de novo? Você acha que o Botafogo... O que o Botafogo tem que fazer para reverter a situação? Olha! Eu não sei o que eles podem fazer para reverter a situação... Mas eu acho que... Eu confesso que eu não faço ideia... Mas quer dizer, vamos montar lá uma estratégia! É assim... A estratégia agora... Deles agora é ir no ataque! Vamos ver o que eles podem fazer aí! Eles podem defender? Não! Defender para não tomar gol! Eles já tomaram um! Agora eles não podem tomar mais gol! Tem que... Alguns defendem outros ataques! Tá! Olha! A minha estratégia... Eu particularmente uso essa! O... As pessoas que não... Assim... Que eu diria... Não jogam... Assim... Eu colocaria para defesa... Aí acho que... São um pouco melhores... Eu colocaria para... Vai jogar no centroavante! Olha só! Entrou o Túlio Maravilha ali! Você acha que o Túlio pode resolver a situação ali? O Túlio Maravilha? Olha! Eu não sei! Nada é impossível! Tudo pode... Ele é um cara que sabe fazer gol! Olha o Túlio aí! Ele é bom! Túlio Maravilha aí! Mandando a saudação para o torcedor botapoguense! Trabalha! Trabalha! Renato! Você concorda com o Doni, Renato? Sim! Você concorda com ele? Não concordo! Está aí o Renato Machado! Olha a imagem do Renato aí! Renato Machado e Doni Denutio! Olha o Doni Denutio! Doni Denutio comentando aqui o jogo para a gente aqui... Para a galera aqui no Carvão Fantástico! Rodriguinho! Olha o gol! Rascaeta! Michão Proudhon! Que golaço, hein? Quase! Quase! Quase o goleiro defendeu! Que golaço! Quase golaço! Quase gol! A bola não entrou! O goleiro salvou em cima! O que você está achando da atuação do goleiro ali? Do... O goleiro do Inter? A atuação está boa! Estou gostando! Está defendendo muitas! Mas o Botafogo também está dando umas curadinhas nele! É, mas não está conseguindo fazer o gol! Botafogo... Está indo muito bem o goleiro Michão Proudhon! Olha o Pastore! Botafogo tentando! Está difícil fazer o gol nele! Rodriguinho! Cruzou! Pega! Michão Proudhon! Olha o Rolotário Matheus! Olha só o que vai acontecer! Barocamp! Internacional vence o Botafogo de novo! Somando os dois jogos! Olha o contra-ataque! Vai bater para o gol! Olha aí! Que coisa! Caiu o Marco Tardelli, o italiano! Ele é perigoso! Bellini! Olha a bobeada! Bellini bobeu para fora! Nossa senhora! E aí, Doni? Quase o Inter faz o gol, hein? É verdade! Você acha que o time do Botafogo, o nervosismo, está tomando conta? Olha, eu acho que eles deveriam fazer as tentas de conta aí, mas estão tomando um pouco mais conta da defesa, viu? Arrumar, arrumar a vaga! Olha só! Olha só, olha só o que vai acontecer! Rodriguinho atrasa! E lá no Vitor! Vitor Muralha! Você acha que a atuação dele está boa? Está fazendo uma boa atuação? Está fazendo uma boa atuação, mas deve fazer mais alguns treinamentos que assim ele agarra, olha tudo! Não, mas o pessoal do Internacional está indo em cima, está... Está, está bom! Quando chega no ataque eles estão... Está bom! Vai, está vendo? Viu? Estão ótimos! Estão marcando em cima, estão fazendo uma estratégia de jogo que está dando certo! Está, está mesmo! Olha o Túlio Maravilha! Tira para o gol! Mais uma do goleirão do Inter! E aí, o Túlio mandou bem nessa, hein? Ele mandou bem! Chutou bem o Túlio! O Proudhon pega! Bellini de novo! Ih, hoje não é o dia do Bellini! O Renato Sarpitou falta para o Inter! Eu não escolhi o Arsas, porque eu vi o reflexo da Lapa do Arsas! Deixa o golinho! Nada mais! Falta para o Internacional! Bellicamp está na bola! Direto! Cruzou! Battels não faz o gol! Vamos ver o que vai acontecer aí! Olha só, olha só o Botafogo! Rodriguinho! No meio campo! Mas não tem ninguém para tocar a bola! Ele prende! Botafogo não está se acertando! Olha só! Vamos ver o jogo! Vamos ver o jogo! O jogo que interessa! É verdade! Vamos ver o que vai acontecer! Está aí o Dennis Bergkamp para o time do Inter! Tem o Lothar Matheus! Dennis Bergkamp! Segue o jogo! Está aí o Marco Tardelli! O Dali Sandro! Segue a jogada! O Dali Sandro hoje está de voga! Hoje são outros jogadores! Jogadores mais veteranos! De uma geração vitoriosa que veio para o Inter! Olha só o que vai acontecer! Paulo Rink! Olha a jogada! Está aí o número 10! Quer dizer, todo mundo é 10! Todo mundo é 10! Olha o Paulo Rink! Jean-Pierre Papin! Bellini! Bobiou! Paulo Rink bateu! Vitor defendeu! Renato Machado! O que você achou? Vitor Muralha agora está Muralha, hein? Quase frangou! Mas o que importa é que defendeu! E continua zero! Então vocês concordam que o Vitor está fazendo o juiz do apelido de Muralha? Muralha é como sempre! Sem Muralha! Eu diria que está bom, mas podia melhorar, porque ele tomou alguns golzinhos internacionais, né? Não, mas ele tem seu valor! Ele tem seu valor! Claro! Agarra bem o Vitor Muralha! Olha a jogada! Agarra bem o que faz! Podia melhorar! Olha o Túlio! Olha o Túlio! Olha o Túlio! Bateu! Michel Proudrom me defendeu! Olha o gol! Pastore, professor! Pastore quase fez, hein? E aí? E esse lance? O que vocês podem avaliar desse chute? Ele pôs bem na orelha da bola e acabou jogando a bola! Ele podia ter chutado com mais calma! Podia! Chutou! Bem fortinho, mas podia ter... Olha a jogada! Quem é que vai? Olha o cruzamento! Olha só! O Inter... Eles vão com ataque total! Berkamp! Lá vai o Inter! Olha o gol! Quase! Pode, Frango Muralha! Vamos pro breque! Vamos pro breque! Voltando!